Faltando pouco mais de uma semana para a volta às aulas, ou volta às aulas, como chama a edição, os pais que precisam de transporte escolar devem ficar atentos à segurança dos filhos. É que nessa época do ano, os permissionários de vans e de outros veículos do transporte escolar de Patinga apressam com a vistoria e adequação à lei para rodar no segundo semestre sem nenhum problema e com total segurança. Está aqui a reportagem. Lourdes quer garantir o transporte escolar no próximo semestre e por isso se apressou. Não tem jeito de andar ilegal, né? Porque é muita responsabilidade. Seis em seis meses a gente tem que fazer a vistoria, né? Para rodar, não tem outro jeito, né? Tem que andar legal, né? Com certeza. Segurança para você e também para os pais. Para os alunos, os pais, o trânsito também, você entendeu? Então a gente tem que andar legal. O prazo para a entrega do laudo de vistoria vai até o dia 31 de julho. Após esta data, só poderão trabalhar na atividade os veículos que apresentarem o selo de vistoria do segundo semestre de 2023. Durante a inspeção, são verificados os sistemas mecânico e elétrico, estado de conservação do veículo, cinto de segurança, extintor de incêndio e freios. A diretora do Departamento de Trânsito de Patinga lembra que a vistoria é obrigatória e precisa ser realizada sempre que antecede o semestre escolar. A inspeção visa garantir a segurança no transporte de estudantes. A principal importância é prezar pela segurança das crianças que são transportadas, né? Na grande maioria e também dos adolescentes. Após a vistoria, o veículo recebe este selo de identificação, que comprova que ele está apto para realizar o transporte escolar. Se o condutor for pego em uma blitz, por exemplo, e não estiver com este selo, isso significa que a vistoria está pendente e ele pode ser multado em R$ 730,45. O mês que antecede o início do ano letivo é feita essa vistoria, então os permissionários são convocados para poder fazer, trazer os veículos e poder fazer esse serviço, né? E a partir do prazo que é concluído o período de vistoria, ele está passivo de notificação. Transporte clandestino, ele pode ser notificado pela Prefeitura, né? Pela atividade exercida sem regularização no município, tanto o municipal quanto o intermunicipal. Então ele está passivo dessa multa. E nada de multa, né? É, só ficar em dia, em ordem. O serviço de vistoria é realizado no pátio da antiga Suplan, no bairro Cidade Nobre, de R$ 7,50 às R$ 10,50, conforme o agendamento prévio junto ao Departamento de Transporte e Trânsito de Ipatinga. Outras informações você consegue pelo telefone que o Panterinha colocou para a gente na tela aí. DDD 31, né? Vale do Aço. 3829 8529. Está dado o recado aí. Viva Ipatinga! Viva o Vale do Aço! É, vamos que vamos!